Música Rapaz, a passina do diário tem um significado muito grande na minha vida, porque quando eu cheguei aqui em 1981, eu vinha do sertão, e o primeiro contato que eu tive com a cultura pernambucana foi ali na pracinha do diário. Eu me lembro que eu passava tardes inteiras na pracinha, olhando os emboladores de coco, caju e castanha, pinto e roxinol, então eu passava a tarde inteira vendo aquilo, e aquilo ajudou muito na criação do meu trabalho, na minha composição. Ela não deu os blocos no carnaval, então tinha aqueles encontros de orquestras e tal, e então eu acho que o prefeito deveria olhar para aquela pracinha com outro olhar, eu acho que essa questão de pegar um espaço feito na pracinha do diário, e se colocar um camarote, eu acho que os camarotes devem existir, mas tem que ter os lugares adequados para eles. Eu acho que a praça era para ter ali uma concha acústica durante o ano inteiro, não tem mais, tiraram, os cantadores e desemboladores não estão mais ali, eu passo ali e dá uma saudade danada, e eu acho que ninguém sai, não sei nem onde é que eles andam, eu acho que se não tiver cuidado vai sumir, como o frevo também vai acabar sumindo se pegar os espaços do frevo, e ficarem ocupando o frevo com outras coisas. Então eu acho que é bom trazer a pracinha do diário de novo para a gente, deixar ela aberta sempre para a gente, porque eles fazem um negócio ali que o povo, que a praça é do povo, a praça não é do povo, até nos frevos são cantados que a praça é do povo, e o povo tem que ter acesso. Quando chega no carnaval, o cara para entrar na praça tem que ter um crachá e uma pulseira, entendeu? Então quem não tiver crachá e nem pulseira não vai poder utilizar a nossa pracinha do diário. Eu estou até fazendo um frevo que fala nisso. Não, não, eu não tenho senha, tenho sonho, quem me decifrar primeiro é quem me ganha. Não tenho crachá, não tenho pulseira, já que eu não posso entrar, vou por quanta ladeira, e por aí vai. Lé, lé, se tiver apertado a gente está frouxa, né? E por aí vai, então a gente vai sempre. Eu acho que vamos trazer todas as praças, abrir, para que cercar a praça? Uma coisa que me dói muito é ver as praças cercadas, né? A desculpa que se dão para cercar as praças é que as pessoas não invadem a praça, mas a praça é pra ser invadida, bota o povo para limpar todo dia, né? E deixa as praças lá para o povo, para entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser, entendeu? Então é isso aí. Viva a pracinha do diário!